O que você faria na Kabum? Não sei, mano. Eu teria que primeiro entender o que aconteceu. Pra depois pensar em resolver algo. Pro Dan 75 eu acho meio baixo. Ah, velho, eu vou falar a verdade pra vocês que eu nem lembro. Foram muitas séries. Foi muita série, muito mapa essa semana, velho. Muito jogo. Eu não consigo nem lembrar dos jogos, velho. Tava respondendo alguma coisa sobre a Kabum, né? O que eu faria na Kabum? Cara, primeiro, pra tu saber, tu tem que ter um diagnóstico do que tá acontecendo dentro do time, velho. A Kabum não parece ser um caso de... dentro de jogo. Mas sim fora de jogo. O de Ninja Canália é melhor que o Netuno? Cara, mesmo num time muito mal, o Ninja Canália performou melhor que o Netuno, eu acho, velho. Porém o Netuno é pra ser bom, velho. Por isso que eu digo. Alguma coisa aconteceu lá dentro daquele time. Tem que descobrir. Por exemplo, por que o Maurang jogou tão mal? Por que a Botlane não clicou? Por que aconteceu com o Lonele? A performance do Maurang é reflexo disso? Ou o Maurang fez os jogadores jogarem assim? O que que tá acontecendo, entendeu? Tem que, mano, tem que ter uma... Tem que ter uma... Um diagnóstico, mano, do problema. Liderança e direcionalamento? Não sei. Foi a Code Staff? Não tem... Eu não sei, entendeu? Eu não faço ideia. Foi tão difícil... Que eu não sei nem por onde começar. Guys, não sei, mano. Eu teria que ver, mano... Precast training, entendeu? O mental dos jogadores. Quem ali não tá se entendendo. Porque, mano, o time parece que não sabe o que fazer dentro de jogo, velho. Os drafts são ruins. Os planos de jogos são ruins. A lane deles é ruim. É bizarro. Você acha que o Leleco deve ficar no mid? Eu acho que é quase inevitável, não? Se eu fosse, mano... Sei lá, a Pain, eu tava querendo o Leleco, pô. Se ficar vale a pena ter o Smile? Essa é uma pergunta forte. Ao quanto vale a pena mudar a linguagem só por... Por causa do Smile, mano. E digo mais, velho. A Cade hoje tem dois mid laners. A Cade e mid laner hoje só pede pra Pain... Pra Laude, mano. Porque, mano, se eu fosse montar um time... O Q e o Leleco seriam, tipo, segundo e terceiro hoje. Na lista de melhores mid laners. Agora, o Leleco tem uma fraqueza muito grande que tem que melhorar. Ele não sabe jogar de flanco, mano. Claramente deu pra ver que ele não sabe jogar de flanco.